Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, perguntei lá no Instagram quais vídeos vocês queriam assistir aqui no canal e surgiram várias ideias então se você tiver alguma ideia aí de assunto pra gente abordar, deixa aqui embaixo que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Deixa nos comentários. E vai me falando aí também no decorrer dos vídeos Tati, tô na dúvida em tal coisa, traz pra mim que eu venho trazer, tá bom? Então, se eu souber é claro, mas se eu não souber eu vou estudar e trago pra vocês O vídeo de hoje é um tema bem polêmico no mundo da moda, é um tema que eu quero muito que a gente converse aqui nos comentários então se você tem uma opinião sobre isso, me deixa nos comentários, eu quero saber a sua opinião eu quero saber como você se sente a respeito disso, que é o direito da moda, né? A parte legal da moda. A moda tem ou não direitos autorais? E esse é um assunto, gente, que é muito debatido entre a moda Eu vou dar um pouquinho da minha opinião e eu vou falar um pouquinho do que isso tudo engloba, né? De como funciona, de como que são registrados, se pode ser registrado, se não pode ser registrado Então vamos pro começo pra vocês conseguirem entender O que basicamente é direito autoral? Direito autoral é quando um criador, por exemplo, eu, crio algo, né? Pode ser um objeto, pode ser um livro, pode ser um PDF, como eu tenho alguns, né? Que vocês sabem, os links estão sempre aqui embaixo Eu criei aquilo, eu sou a autora daquilo, né? Eu sou a criadora E eu vou registrar o meu direito autoral Então você não pode fazer revenda, você não pode passar isso adiante Por exemplo, eu compro o produto da Tati, mas as minhas amiguinhas da faculdade querem Eu posso passar pra elas? Não, você não pode passar pra elas Assim como você também não pode tirar xerox de livro É proibido tirar xerox de livro A gráfica que faz isso está, assim, ó, cometendo um crime gravíssimo Mas a gente sabe, obviamente, que isso acontece, não é mesmo? Enfim, entendemos o que é direito autoral e entendemos Como isso funciona dentro da moda? Eu estilista, eu criadora Como que eu protejo a minha criação pra que ela não seja replicada? Pra que ela não seja copiada? Existe uma lei que de fato proteja os estilistas? Não, não existe uma lei Existem dois termos usados pra moda Arte e utilitário O que é utilitário? É tudo aquilo que você necessita pra viver, né? É tudo aquilo que você usa pra viver Ele é utilitário, né? Por que que existe esse conflito ali no direito, né? Porque quando a gente pensa em moda A gente pensa em moda como arte E aí eu tenho sim o direito autoral sobre a arte Toda arte tem o direito de pedir o direito autoral Mas a gente tem outra vertente que é o utilitário Essa moda, ela vai sim passar por um processo de massificação Então ela vai ali ser, vai ser produzida em larga escala Então ela não é aquela arte única Como se fosse um quadro, como se fosse uma escultura Claro que moda é arte, moda representa, moda é comunicação Mas a moda ela é produzida em larga escala Então existe aí esses conflitos E não, não existe nenhuma lei que proteja a criação de moda Existem, assim, pedidos, né? Pra que essas regras mudem Pra que a lei seja mais autoritária nesse quesito Mas nada foi feito Não existe nenhuma lei que de fato proteja Claro que, né? Quando a gente diz em proteção É óbvio que a falsificação é proibida Então se eu pegar lá um tênis da Nike E produzir um tênis igualzinho com o logo da Nike É proibido E é por isso, né? Por conta dessa falta de legislação Que os estilistas acabam trabalhando sempre no confidencial Eu já falei isso algumas vezes pra vocês Mas eu não posso expor nenhum trabalho que eu já tenha feito Porque todos têm um contrato de confidencialização Eu não posso simplesmente chegar e expor todos Porque eu, quando fecho um job Quando eu fecho um freelance com uma marca Eu assino um contratinho de confidencialização Onde eu não posso expor nenhum trabalho que eu estou fazendo pra essa marca Até que ela me autorize Até que ela produza em massa Até que isso já esteja no mercado sendo vendido Aí, às vezes, a marca até autoriza a gente fazer o uso das imagens Mas, gente, é melhor não Pelo sim, pelo não, é melhor não Porque tem um contratinho de confidencialização E é por isso que quando a gente fala em marcas de luxo Eles ficam meses ali, trancafiados dentro dos seus ateliês Produzindo sem que ninguém saiba o que está acontecendo Sem nenhuma fofoquinha Existe, sim, um contrato ali Que todos os fornecedores que estão trabalhando com aquela marca Não podem, de maneira alguma, dizer o que está acontecendo ali dentro Qual o tecido está sendo vendido Qual é o caimento Qual é a modelagem Por conta disso, né Pode, sim, uma outra marca pegar essas informações E ir lá e criar algo igual, parecido Ou à frente do que este estilista está criando E quando a gente fala de tendência E aí, essa marca vai Lança aquela tendência, né Faz aquele desfile Faz o show de apresentação da tendência E as outras marcas, né Inferiores Que não, né Não tem esse patamar de grande luxo De marca Marca referência Vai lá e vai Replicar de uma forma Inspiracional Não vai pegar e copiar Vai se inspirar E vai transformar aquilo numa tendência Óbvio que o que está dentro das passarelas Não vai ser replicado na rua Porque são coisas muito conceituais Então o que a gente faz no desfile É ver caimento, ver tecido, ver bordado Ver detalhes Pra transformar tudo aquilo Numa roupa que vai ser comercializada, né Houveram, sim, na história Grandes casos de estilistas Que tiveram a sua ideia roubada Que tiveram as suas marcas replicadas A gente tem aí, gente Marcas que a gente conhece Por ser muito falsificada Por exemplo, aqui no Brasil A Abercromb Ela é, assim, o auge da falsificação Quando você vai em qualquer polo aí De feirinhas, polo teixo Você vai ver muita barraquinha Com Abercromb Com Timberley Essas marcas mais populares Elas são muito falsificadas E isso, gente É péssimo pra marca Apesar da marca ter sido conhecida mundialmente Por conta da falsificação Isso, gente Destrói Porque, cara Quem gosta de moda Quem realmente se importa com isso Você não vai usar uma marca Que foi tão plagiada Que foi tão copiada Eu não consigo entender Como essa marca Deixou isso acontecer, né Tipo, pra mim É muito louco Ver que isso É bem nítido Quando você Para pra enxergar mesmo É uma marca Que foi muito plagiada Que foi muito copiada Que tem muita falsificação na rua Tênis também, né A gente vê Tênis é, assim, o auge Tem muito tênis falsificado por aí Quando você vai em feirinha de rolo Feirinha teixo Você vê que sempre vai ter Uma barraquinha de tênis Eu não vou entrar nesse assunto aqui Sobre usar ou não falsificação Mas eu quero saber a opinião de vocês Vocês usam falsificação? E quando você parar pra pensar sobre Ah, eu uso Pense você como Ah, eu ainda não sou estilista Mas eu quero ser Você gostaria que a sua marca fosse copiada? Você gostaria de ver os seus produtos Serem vendidos A preço de banana Enquanto você se esforçou pra criar Se esforçou pra produzir? Pensa nisso, tá? Sempre tem dois lados Por isso que eu Eu não sou a favor da falsificação Não sou a favor Da venda ilegal De mercadoria de moda Vou indicar pra vocês Um Instagram Que fala só sobre isso Sobre leis na moda Que se chama Juridicando a moda Eu vou deixar aqui pra vocês Vai lá seguir As meninas sempre abordam Assuntos bem interessantes Referente à moda Leis Legislações que vão saindo Que vão acontecendo Porque a moda Como ela tá em constante transmutação A lei também tem que se adequar A essa mudança E vai lá seguir Porque elas entendem Muito mais do que eu E gente, apesar de já ter feito direito Direito na moda É algo muito novo Então eu nunca estudei sobre isso Eu tô aqui trazendo pra vocês Mais a minha opinião mesmo Do que de fato Uma bagagem jurídica Tá? Gente, basicamente é isso Não, não existe De fato Uma lei Que proteja os direitos Autorais da moda Mas existe um bom senso Existem vertentes Se o seu advogado for bom Ele claramente Vai conseguir Ali dar Algumas leis Juntar algumas leis Que sejam Proporcionais Aquilo E acaba sim Conseguindo vencer A gente tem marcas grandes Aí que são Assim, gente Cara de pau Real, né Que copia mesmo Que não tá nem aí Que a gente vai lá Na sessão de bolsas Da fast fashion Do shopping E tá cheio de inspiração Louis Vuitton Inspiração Dior Assim, na cara de pau Na cara larga Se você souber De que marca eu tô falando Deixa aqui embaixo É uma grande vermelha Tá? Não vou falar nós É... E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui embaixo Sua opinião sobre o assunto A gente se vê No próximo vídeo Tchau!